Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira, velha de guerra chegou, amanhã já tem Atlético, então é aquela história, né? Quando o Atlético tava mal, parecia que o Atlético jogava todo dia. Agora que o Atlético tá bem, é uma lenda pra ter jogo do Atlético, então tenho certeza que assim como eu, todos estão muito ansiosos pra esse Atlético e Santos. Acho que o principal desafio dessa era Filipão até aqui, o time mais forte que a gente vai enfrentar, talvez ele junto com o Libertar, que eu também considero um time de muita qualidade. E a gente tá preparando um conteúdo pra mostrar que esse jogo do Santos é um jogo que a gente tem que apostar nossas fichas nele, Davi Terens, beleza? Davi Terens, que vem sendo protagonista dessa temporada do Atlético, é um jogador que vem, acho, chamando a responsabilidade nos momentos decisivos, gol em Recopa, gol em Clássico contra o Coxa ali, decisivo. Até mesmo contra o Londrina ali no Campeonato Paranaense, que era um confronto eliminatório e ao Terens, que joga o gol pros pênaltis, gol contra o The Strongest, importante na Libertadores, assistência contra o Libertar, importante na Libertadores. Decidiu o jogo contra o Flamengo no Brasileiro, decidiu o jogo contra o Alvaí no Brasileiro, também sendo uma temporada muito legal do Terens, que já tem sete gols na temporada. E é um Terens que se sente muito bem na Arena da Baixada, né? Se a gente botar na ponta do lápis, as principais atuações do Terens acabam sendo, no nosso Joaquim Américo, os sete gols do Terens, inclusive, foram na Baixada. E a gente preparou um conteúdo pra explicar por que um desfalque do Santos, por que uma característica do Terens, elas se somam e transformam esse jogo do Terens num jogo possível ainda mais de brilhar contra essa boa equipe do Santos. Eu vou divulgar nossos patrocinadores aqui, o United Gym, que vocês estão cansados de saber que é a melhor academia de Curitiba, fica no bairro Água Verde, ali pertinho da Arena. Então, se você quer malhar, quer lutar, opta pela United Gym, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. É a Evolução Pisos, que tá com a gente também há muito tempo. Agradeço a Evolução Pisos, que em breve vai estar em todo o Brasil. Então, se você quer reformar seu negócio, seu escritório, sua casa, opta pela Evolução Pisos e a Cateona, que vocês estão cansados de saber que a gente tem o código 3 pontos lá e tudo mais. E já fica a dica, tá? E já fica a dica pra depois vocês falarem, ah, o Thiago não avisa, ah, o Thiago não ajuda a gente com aposta. Tô ajudando, tô ajudando. A KTO é o lugar certo pra você ir lá e apostar no golzinho do Terence contra o Santos. Vou até deixar um pouquinho na tela. Porque é o seguinte, vamos pensar com a minha cabeça aqui. O Santos já não ganha alguns jogos, o Atlético vem numa boa sequência. Nos últimos sete jogos, seis vitórias e apenas uma derrota pro Fluminense, derrota fora de casa. O Atlético, ele vem num retrospecto muito bom na Arena. A gente falou que todos os gols do Terence foram na Arena. E eu acho que acaba tendo uma explicação, né? Os jogos na Arena, o Atlético fica mais com a bola. Nos jogos da Arena, o Atlético, ele ataca mais o adversário. É natural que os adversários, eles tenham uma postura mais comedida pra enfrentar o Atlético na baixada, que sempre é um jogo muito difícil pra qualquer time. O Atlético tem alguns retornos importantes. Retorno do Gumoura vai ser fundamental pra que o Atlético tenha mais segurança ali no meio campo. Apesar do bom segundo tempo do Eric contra o Cuiabá, e principalmente o retorno do Christian, que potencializa muito aquele lado esquerdo, né? O Terence vem sendo, talvez, o maior beneficiado da capacidade de construção desse lado esquerdo do Atlético. E a gente vai ver isso. Então, eu acho que é uma notícia boa pro time todo ter Abner, Christian e Coelho juntos. Mas é uma notícia muito boa, principalmente pro Terence. Então, são vários argumentos que fazem esse jogo contra o Santos ser especial. Acho que a Arena vai ter ali um bom público. Inclusive, fica o incentivo aí pra quem é sócio ou pra quem tem condição de ir no jogo. Faça a sua parte na baixada. A gente vai trazer alguns prints, algumas movimentações aqui pra vocês entenderem porque um desfalque do Santos e uma movimentação específica do Terence vão ser bem especiais nesse confronto. Primeiro de tudo, eu separei alguns lances do Terence, ele agredindo essa entrelinha entrada da área. Acho que é uma movimentação que o Terence faz muito bem, sabe? Ele meio que se esconde e ele deixa o centroavante ali com os dois zagueiros. A gente vê o Pablo aqui com uma tensão dupla, um zagueiro sai pra buscar o Christian, outro fica com o Pablo. E gera um espaço. E o Terence, ele sabe aproveitar essa movimentação inicial dos outros jogadores e aproveitar bem esse espaço, sabe? Olha como ele tem liberdade aqui na entrelinha pra chegar finalizando ou pensar em outra jogada. Então, essa zona do campo aqui é uma zona que o Terence, ele domina e domina muito bem, sabe? Em alguns momentos a gente até reclama, pô, o Terence ele tá indo muito mais pra zona de finalização do que pra zona de construção. Mas é que o Terence em si é até um pouco difícil definir, a gente pode até buscar. Eu gosto de definir o Terence como meio atacante, sabe? Eu gosto de ver o Terence influente, importante na construção. Eu gosto de ver o Terence chegando pra finalizar. Eu acho que essa chegada do Terence, ela é muito forte e precisa ser valorizada. Esse aqui foi o lance do pênalti contra o Havaí, sabe? Aí mais um lance que o Terence aproveita, todo mundo meio que marcado assim, sabe? A gente tem um aqui marcando com o Ed, outro marcando com o Christian, dois aqui no Pablo. Ou o Bruno Silva, que eu acho que é um desses dois volantes aqui, ele não consegue acompanhar o Terence ou não fica atento no Terence, né? Que é essa característica que o Terence tem de se esconder, mas é um se esconder positivo. Ele faz uma leitura muito boa de onde está a marcação e ataca o espaço certinho e sai mais um gol contra o Havaí. Então, é desfrutado o encaixe do adversário e tentar fugir desse encaixe, né? O famoso desmarque. Aqui, o gol contra o Caracas, o gol do Pablo, que ele chuta nas costas. Mais uma vez, todo mundo ali afundando a defesa e todo mundo ali mais ou menos marcado. O Terence se coloca livre, busca a finalização, a bola bate nas costas do Pablo e acaba entrando, sabe? Olha como o Cuid, ele já vem pra dentro pra procurar o Terence. O Atlético tem esse padrão de construção, né? Uma construção que, desde a saída de bola, procura o lado do campo, aí você constrói e toca pra dentro aí, seja pra Pablo, seja pra Terence chegar finalizando. Então, muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. Essa construção do Atlético não costuma ser de dentro pra fora. O que é uma construção de dentro pra fora? Por exemplo, algo que o Liverpool faz bastante, o Master City faz bastante, troca passes ali nessa zona central e bota, por exemplo, pra diagonal dos pontos. Os pontos do Atlético, eles não agridem tanto a área. Acho que, inclusive, é uma situação que a gente poderia até desenvolver, até conversar, pela capacidade, por exemplo, do Pablo sair da área e construir e gerar esse espaço. Mas a construção do Atlético é de fora pra dentro. E o Terence é um beneficiado nesse processo também. Aí, contra o Ceará, mais uma vez, o Terence recebe a bola do Abner aqui na entrelinha e busca uma finalização, uma das finalizações mais perigosas no jogo. Mas é o que eu falo, ele domina e domina muito bem essa região aqui, né? Contra o Coxa, mais uma vez, ele livre, 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 livre na entrada da área e acaba fazendo o gol depois do pivo do Pablo pra empatar o jogo. E contra o Flamengo, né? Ele bota... Aí que... Nesse lance aí, pra mim, é a melhor definição do Terence. Ele bota o Vitinho pra atacar as costas do Isla e chega pra finalizar. Ou seja, ele faz o papel de meia e faz esse papel de segundo atacante chegando pra... pra gerar perigo ao time adversário. Então, ali, eu acho que o Terence foi perfeito na sua construção como um todo e faz outra finalização muito perigosa. Então, a gente meio que entendeu qual é a zona do campo que o Terence, ele leva mais perigo, sabe? Que essa é a entrada da área, que essa entrelinha entre meio campo e defesa tem um desmarque muito bom, tem uma leitura de espaço muito boa e costuma levar bastante perigo. Agora, a gente vai ver o mapa de calor de um jogador do Santos que não vai jogar contra a gente. Outro uruguaio, Rodrigo Fernandes, um dos principais reforços do Santos na temporada que é um jogador que é responsável por essa zona do campo que o Terence domina só que defensivamente no Santos, né? O Santos, em vários momentos, ele joga num 4-1-4-1 e ele fica responsável por essa entrelinha, por essa entrada da linha. A gente não vai ter o Rodrigo Fernandes no jogo. A gente não vai ver o Rodrigo Fernandes no jogo. Deve atuar por ali ou o Sandro, ou o Camacho, jogadores com poder de marcação menor. O Rodrigo Fernandes já é chamado de pitbull porque ele tem uma capacidade de marcação muito forte porque ele tem realmente um jogo de muito contato físico e a gente não vai enfrentar esse cara, que é um cara que preenche muito bem o meio do Santos, né? A gente vê essas zonas em vermelho, é um dos principais jogadores. Contra o Palmeiras, a gente vê que esse cara aqui, a defesa, a linha bem formada do Santos com os quatro jogadores, o Rodrigo Fernandes aqui nessa intermediária. Então, por exemplo, se o jogador do Palmeiras tocasse pra trás, o Rodrigo Fernandes estaria protegendo. Em outro momento, você vê o Veiga conduzindo a bola, o Rodrigo Fernandes ali já chega pra obrigar o Veiga a tomar uma decisão rápida. Então, é o que a gente fala. Cada jogo, ele ganha um contexto específico conforme os fatos vão acontecendo. Um desfalque do Santos, um desfalque importante, assim como o Madson, é um desfalque que eu acho que a gente pode tirar proveito, já que a gente pega ou o Auro ou o Lucas Braga, um lateral que não é lateral, um lateral que vive uma péssima fase, apesar de ser bom jogador. Então, acho que o Atlético pode tirar muito proveito dessa saída do Rodrigo Fernandes. vai fazer muita falta ao Santos, que tem um elenco curto, não tem um elenco com as características do Atlético. E é mais um joguinho aí pro Terence brilhar. Então, não deixe de apostar na KTO, rapaziada. Não deixe que, eu acho que tem grandes chances da gente ver o Terence explorando essa zona aí do Santos, explorando esse espaço que ele faz tão bem e vem fazendo tão bem ao longo da temporada. Valeu!